Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma, me abençoa minha mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe, amém, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe, amém, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe, amém, suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagem que tenham o direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda reparação, por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Fia-te. Livro do Céu, vol. 4, capítulo 18, outubro 12 de 1900. Os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, a riqueza e as honras. Continuo ouvindo, meu adorável Jesus, esta manhã, trazia uma dança da coroa de espinho, e atirei pouco a pouco e pus em minha cabeça e disse, Senhor, ajuda-me a colocar ele. Desta vez, quero que tu mesmo atraves. Quero ver o que sabe fazer e como queres sofrer o amor a mim. Vem aqui, Jesus vem, aparece para a Luísa, de forma que ele estava com a cruz nele, né? E logo que a Luísa vê Jesus, Luísa vai e pouco a pouco tira a coroa de espinho da cabeça de Jesus e coloca nela. Mas Luísa pede ajuda para Jesus colocar, para cravar essa coroa na cabeça dela, porque ela talvez não estava conseguindo, né? Mas Jesus diz para a Luísa que não queria que ela que tinha que colocar sobre a cabeça dela, porque muitas vezes Jesus parecia para a Luísa e ele mesmo colocava, né? Por isso que Luísa pediu para Jesus ajudar ela a colocar na cabeça dela. Então, Jesus fala para a Luísa que queria que ela mesma colocasse, para ver o quanto de amor que ela sentia para ele. Tipo assim, uma prova de amor, o quanto mais ela cravasse, mais amor ela dava a Jesus. Então, Jesus queria que ela sofresse, provasse o quanto ela amava a ele, cravando esses espinhos, ficando, enfiando sobre a cabeça dela. Foi o desafio, né? Que Jesus pediu a Luísa. Mostra o tipo assim, mostra o quanto você me ama, cravando esses espinhos sobre a sua cabeça. Então, Luísa vai e crava o espinho na cabeça. Aqui, ela fala, eu cravei muito bem, muito mais que se tratava de lhe fazer ver até onde chegava o meu amor. Então, Luísa mostrou. Quando ela crava o espinho, Luísa cravou com tanto gosto, cravou com tanto amor, que ela mostra para Jesus que sente muito amor por Jesus. Então, ela crava com muito gosto, com muita vontade de sofrer essas dores desses espinhos na cabeça dela, por amor a Jesus. Então, de sofrer por ele tanto que ele mesmo, todo o ternecido, estreitando-lhe disse, basta, basta, que meu coração não resiste mais ao ver-te sofrer. Então, é isso. Jesus, Jesus vendo a prova de amor que Luísa deu a ele, cravando esses espinhos sobre sua cabeça, aí Jesus grita a Luísa, basta Luísa, basta, porque não aguento mais ver-te sofrer. Jesus não aguentava a Luísa ver a Luísa sofrer por amor a ele. Isso desarma o coração de Jesus de felicidade. Esse sofrer aqui de Jesus é um sofrer de felicidade, porque ele estava vendo a sua filha querida, que era a Luísa, fazendo a vontade dele, né? Cravando, fazendo as coisas por amor a ele, cravando a coroa de espinho, só por amor a Jesus. E foi o que ele exigiu dela, né? Então, me deixando muito sofrida, meu amado Jesus não fazia outra coisa que ir e vir. Depois disto, tomou o aspecto de crucificado e lhe participou suas penas. E lhe disse, então aqui depois que ele pediu para ela parar, né? Ele se mostra em forma de crucificado para a Luísa, né? Depois de deixar muito ela sofrida, né? Depois de ver ela muito sofrida, deixou ela muito sofrida, ele se mostra para a Luísa no estado de crucificado, né? Todo chagado, de forma de que ele foi morto na cruz, da forma da paixão de Cristo, né? Da paixão que ele sofreu, né? Todo chagado, chicoteado, pisoteado, todo machucado, né? Então, ele pede para a Luísa participar das penas dela, né? Luísa vai e participa das suas penas. Aí, minha filha, os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, à riqueza e às honras que fazem, infelizmente, aos homens. Porque estes inimigos se introduzem até no coração e roem continuamente o amargo, o abatam tanto de fazê-los perder toda a felicidade. Então, aqui, Jesus fala que o inimigo do homem, né? O inimigo dos homens são os prazeres, a riqueza, as honras, né? Que as pessoas fazem, deixando de honrar Jesus, né? Para honrar o homem, né? E no evangelho fala, né? Que maldito o homem que confia no outro homem, né? Então, aqui, uma passagem que bate, né? Porque os prazeres, a riqueza e as honras afastam as pessoas de Deus, né? As pessoas deixam de buscar as coisas divinas para ir buscar aos prazeres da carne, aos prazeres da riqueza, as honras humanas, é honrar a pessoa que não tem nada a ver com as coisas de Deus, né? Deixa de honrar Deus para honrar o homem, né? Deixa de fazer o trabalho de Deus para agradar, quer dizer, deixa de agradar a Deus para agradar aos homens, para se mostrar para os homens, né? Então, isso é um mal que tem, é um grande inimigo do homem. É isso, é os prazeres. Os prazeres, os prazeres mudando, né? Da carne, as coisas que você gosta de fazer aqui no mundo, os prazeres, você ir para as festas, deixar de estar com Jesus para ir se desistir, para ir para a festa, para o lazer, pecar contra a carne, né? Isso são prazeres, né? E lutar, lutar desesperadamente pela riqueza do mundo. Deixar uma obra de Deus para poder se beneficiar das riquezas, de ganhar dinheiro. Viver loucamente trabalhando, desesperadamente, para ganhar riqueza aqui na Terra. Quanto o que Jesus quer dar riqueza a nós é no céu, né? Riqueza de bens, de conhecimento e de alegria do céu. Então, aqui Jesus fala que isso atrapalha a felicidade do homem, né? O homem deixa de buscar a felicidade, amando os prazeres, a riqueza e honrando os homens, né? Então, Jesus continua, no Calvário tornei estes três inimigos e no Calvário derrotei estes três inimigos e obtive graça para o homem de que pudesse vencê-lo. Então, na crucificação de Jesus, na paixão de Jesus, Jesus derrotou estes três inimigos, né? Para que o homem também pudesse vencer estes inimigos também. Jesus deu essa graça ao homem, deu esse poder ao homem de poder vencer estes três inimigos. A riqueza, os prazeres, a riqueza e as honras dos homens. Nós temos esse poder de nos afastar disso, de buscar o outro lado, que o outro lado é Cristo, né? Então, nós temos esse poder de aceitar ou não, né? Essa graça Jesus concedeu a nós, homens. E fala, também Ele o restituiu à felicidade perdida. Então, Jesus, ao morrer na cruz, deu essa graça de nós poder vencer essas coisas mundanas e também deu a graça de restituir a felicidade dos homens, né? Nós podemos ser felizes aqui na terra. Caminhando com Jesus Cristo, nós podemos ser felizes aqui na terra, né? Porque, muitas vezes, as pessoas se acham felizes vivendo com as coisas mundanas daqui da terra. Isso é uma felicidade passageira, porque se acaba, né? Mas com Jesus, com Jesus fica eternamente. A felicidade da gente é eterna, sempre com Jesus, sempre é eterna, né? Mas o homem, sempre ingrato, rechaça a minha graça e ama raivosamente estes inimigos que colocam o coração humano em uma tortura contínua. Então, Jesus, Ele fala que o homem é ingrato. Em vez de amá-la, a graça que Ele nos deu, né? Ama raivosamente. Ama raivosamente essa graça, essa felicidade que Ele conquistou para nós. O homem despreza as graças de Deus, despreza o amor de Deus, né? Então, ao invés de agradecer, de amá-la, de louvar a Deus por essa grande graça que Ele nos deu, o homem, ele tem raiva, né? Fica zangado contra Deus. O homem tem raiva das coisas de Deus, né? Então, se coloca no coração humano uma contínua tortura. E isso gera uma tortura contínua no coração do homem. O homem é inquieto, o homem é desimpassante, o homem é soberbo, o homem é cheio de miséria. Por quê? Porque não aceita as graças de Deus, né? Não quer saber das coisas de Deus, não aceita a graça de Deus. O homem se torna uma pessoa em contínua tortura na alma, no coração, né? O coração fica rançoso, endurecido, raivoso, né? Porque não ama Deus. Dito isso, desapareceu e eu compreendi com tal clareza a verdade destas palavras, que sentia uma repurbinância, um ódio para com estes inimigos. Então, Luísa compreendeu o que Jesus falou para ela com clareza, né? De verdade. Então, quando ela compreendeu e viu o quão grande mal é esse inimigo, ela sentiu uma repugnância e um ódio para com esse inimigo. E fala, seja bendito o Senhor e tudo seja para a sua glória. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Amém.